É a semana da resistência e do chororô O Zé Gotinha recepcionava as crianças, mas lá dentro nada de gota, era picadinho mesmo Um mal necessário Dói? Dói Muito? Muito Eita! Mas tem que tomar? Tem A recepção do centro de saúde da família do Ville de France não estava tão lotada Apenas alguns precavidos fizeram questão de estar presente logo no primeiro dia de vacinação Eu tenho muita facilidade para pegar a gripe, qualquer coisa é rapidinho Eu pego até dela, é muito rápido Eu decidi vir no primeiro dia já para garantir a imunização dos meus filhos e me imunizar também E a imagem dos que vieram vacinar nem de longe se parece com a realidade do mesmo dia de lançamento da campanha de vacinação contra a gripe do ano passado Em 2018, nesse mesmo centro de saúde, tinha uma fila bem extensa Era muita gente preocupada com o surto de gripe que estava acontecendo na época Esse ano não tem surto e mesmo assim é muito importante receber a vacina No ano passado nós tivemos uma situação um pouco diferente, mais alarmante Mas é exatamente para evitar isso que as pessoas devem procurar calmamente os postos de vacinação Nós temos mais de 50 postos dispostos pela cidade para que as pessoas tenham facilidade em serem vacinadas O primeiro grupo a se vacinar é o das mulheres que deram à luz há poucos dias, grávidas e crianças menores de 6 anos E vai do dia 10 a 18 de abril Do dia 22 a 26 vão vacinar os trabalhadores da saúde Depois vem os idosos, pessoas com doenças crônicas e por último os professores Dia 4 de maio é o dia D e todos do grupo de risco podem vacinar O ideal é que não venham fora do recomendado porque senão ela vai enfrentar várias filas E além do tumulto pode faltar vacina para as pessoas que realmente são daquela semana de vacinação A expectativa é vacinar pelo menos 90% dos que estão no grupo prioritário A vacina protege contra três tipos de vírus, H1N1, H3N2 e influenza B E que não fique um habitante sequer de Goiânia sem receber a vacina É uma contribuição do governo federal, do governo estadual e da prefeitura Para que toda a população das mais terras crianças aos mais idosos Vacine, eu peço, eu recomendo Obrigada Obrigada